Boa tarde a todos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou há poucos minutos uma nota que traz a relação dos 14 ministros restantes que vão compor o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a nota, a presidenta nomeou o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mauro Luiz Eker Vieira, para assumir o Ministério das Relações Exteriores. A nota diz também que a presidenta convidou a permanecer no cargo os seguintes ministros. Aloysio Mercadante na Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, Arthur Quioro no Ministério da Saúde, Eleonora Menecucci na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Idelis Salvat na Secretaria de Direitos Humanos, Isabela Teixeira no Ministério do Meio Ambiente, José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça, José Elito Carvalho Siqueira na Secretaria de Segurança Institucional, Luiz Inácio Adams como advogado geral da União, Manuel Dias no Ministério do Trabalho e Emprego, Marcelo Nery na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Tereza Campelo no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Thomas Trauma na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com esta lista está finalizada a escolha dos 39 ministros que vão compor o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. A posse dos novos ministros será realizada nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto. Daniela Almeida, Direto do Planalto.